Música 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 Oh,空の上に 今乗ってた 遠きな音 広げて あの頃の上に 今乗ってた 遠きな音広げて あの頃の上に 今乗ってた 大きな音広げて あの空の向こう 日が昇るとこう見知らぬ街の景色と 共に歩こう光と影 儚い夢見ればまた 希望の鐘鳴り響く街の どこかで こんにちは あなたの街じゃどういうの? この気持ち1個が共通 綴る何かこの旅の路中 何かが変わりそうな予感 普段じゃ味わえないこの開放感 耳を任せ 飛び立つ羽のない 俺らの想像イメージは果てない だからこの先もきっと大丈夫 互いに感動できたら Good job バカみたいに笑い合って話そう 今がその時ある鐘を鳴らそう 大空の上に 今乗りたときな音広げて 今のこの上に 今また大きな音座広げて KUNO Ah 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 Natural Não dá pra ver tudo não. Não é claro que o momento que não apenas nem morreram em morrerai. 하루am sempre. �ga-se em uma memória, quando não conseguem saber como não. É necessário não ser oナú, só para ser uma não só. É simples e o que são所os. Na verdade, no lugar. Então tem uma nova cesta. Na verdade, em um aparelho. Eu passei em frente a tua vida. Eu vou se propostar em morrer. Eu vou não para a nossa! Eu não quero ver nada. O que é o que é isso? Ah, no coro no ue ni Ima, pata, co-okina jeshiro ge-te Se inscreva no canal